Na vida real, dói. Dói muito. Isso é uma das coisas que eu aprendi cedo lá na escola preparatória de cadetes do exército. Então... Quando a gente é concurseiro, quando a gente é candidato, a gente tem uma visão muito idealizada, uma visão muito romantizada do que é a vida militar. A gente não sabe que a dor dói de verdade. Como assim, cara? No videogame é muito massa, tá? No videogame você vai lá, toma tiro, você corre, você tá no frio, você tá no calor. No filme é muito massa. O cara leva 10 tiros, mata todo mundo. Porra, por dois dias ele já tá curado. No filme é muito legal. Na vida real, combatente, dói. E uma coisa eu aprendi muito cedo. Não existe super-homem. Nós somos muito arrogantes. Fala pra mim se você já não passou por isso, cara. Você começa pra pirar, aí você vê a história de um cara que demorou 4 anos pra passar num concurso, por exemplo. Aí você fala, ah, como é que esse cara demorou 4 anos, cara? Eu vou passar de primeira, né? Como é que ele demorou 4 anos? Ele deve ser burro. Esse cara aí, pô, é um retardado. Nós somos seres arrogantes. Nós temos essa arrogância. E ao longo das etapas, ao longo do processo, muitos de nós vamos nos tornando mais humildes. A gente vai entendendo que, cara, a gente não é tão diferente dos outros, não. A gente talvez seja um pouquinho melhor em algumas coisas, mas na grande maioria das coisas, nós somos a média. Em muitas coisas, nós somos abaixo da média. Então, não existe super-homem. Todos nós, todos nós temos os nossos aspectos positivos e os nossos aspectos negativos. Ninguém é super-homem em tudo. Então, pode ser que você seja jovem aí, tenha 14, 15, 16 anos, você esteja pensando, ah, eu vou passar de primeira no concurso, eu vou ser destaque na porra toda, eu vou ser guerra na céu, eu vou ser paraquidista, eu vou ser o zero mundo comandos, eu vou ser forças especiais, eu vou pra missão no exterior, eu vou matar gente pra caraca na favela. Cara, calma, calma, um passo de cada vez. Para você chegar em tudo que você quer chegar lá na frente, você tem que fazer primeiro o quê? Passar no seu concurso, tá? Se você nem tem idade ainda para passar no concurso, tem alguns vídeos no canal aqui onde eu falo, o que é que você tem que fazer? Você tem que se dedicar no colégio. Então, uma etapa de cada vez. Não deixe a arrogância ele consumir. Isso eu aprendi muito cedo e, lógico, a gente vai se moldando ao longo do tempo. Eu tive uma lição muito, mas muito forte sobre humildade na minha vida na prova aspirante mega. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a mega. Eu tive uma outra lição, talvez a lição mais forte da minha vida sobre humildade no curso de operações na selva. Afinal, são três meses de curso. Na manca, os campos duram quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. Querendo ou não, você consegue manter sua marra ali, você consegue sustentar ali um super-homem fictício, né? Manter, sustentar a sua marra, né? Mostrar que você é fodão. Agora, no Guerra na Selva, cara, em três meses de curso, não tem como você sustentar a sua marra. Não tem de forma alguma. Todo mundo vira gatinho durante o curso, como a gente costuma falar. Todo mundo reconhece a si mesmo, conhece o seu eu interior, conhece as suas fraquezas. Então, uma das lições mais fortes, cara, a primeira lição que eu quero deixar aqui pra você, que eu aprendi durante a minha formação, é que não existem super-homens. E que nós temos que aprender a valorizar aquilo que as outras pessoas passaram. Muitas vezes eu olhava, assim, por exemplo, um cara que era um tenente, por exemplo. Eu era cadete do primeiro, do segundo ano, né? Arrogante pra caramba, né? Achava que minha carcassa era infinita. Aí eu olhava, por exemplo, um tenente, né, de artilharia, ou de intendência, ou de material bélico. E eu olhava o cara, assim, um cara paraquedista, por exemplo. E eu falava, ah, grandes coisas, né? Grandes coisas. Pô, esse cara aí, pô, de... Por quê? Porque eu já tinha a minha mentalidade, eu vou ser infante. Eu tava... Aquela arrogância que o cadete, muitas vezes, ele tem, né? De se achar carcaça infinita. E, cara, quando eu cheguei no curso básico paraquedista, que eu comecei lá, ó, a tomar paulada, quando eu entendi o que é uma pista de toros, quando eu entendi o que é uma área de estágio, cara, eu comecei a valorizar toda vez que eu via um paraquedista, toda vez que eu via um cara, independente se ele é de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, cara, independente da arma, quadra de serviço do cara, quando eu olhava no peito do cara um velame, eu respeitava o cara. Porque, a partir daquele momento, eu já entendia tudo aquilo que aquele cara tinha superado, né? Antes, eu não entendia. Antes, eu achava que, ah, quando eu chegasse lá, quando eu chegar lá, vai ser fácil pra caramba. Mesma coisa no Guerra na Selva. Então, hoje, quando eu vejo um cara guerreiro de selva, eu respeito pra caramba, porque eu sei o que aquele cara passou. Então, a primeira lição, a lição muito forte que eu aprendi foi essa. Não existe super-homem. Nós temos que ser pessoas mais humildes. Baixar um pouco a nossa bolinha, tá? Diminuir um pouco a nossa vaidade, entender que nós temos os nossos lados bons, naquilo que a gente é bom, que a gente é acima da média. Na maioria das coisas, nós somos na média e, em algumas coisas, nós somos abaixo da média. Você sempre vai ter a oportunidade de ajudar alguém e você sempre vai ter a oportunidade de ser ajudado. Então, não existe super-homem. Essa foi uma das lições mais fortes que eu tirei durante toda a minha formação. Então, vamos lá.